Olhamos agora para um dos filmes do momento, chama-se A Revolta dos Perus. Conta a história de dois perus que decidem viajar no tempo até um passado onde conhecem Jenny. Os outros, ou estes três juntos, querem alterar para sempre a história, ou seja, tirar os perus do menu de Natal. Está desde ontem nas salas de cinema. A versão dobrada em português conta com as vozes de três improváveis. Dois deles são convidados do Diário da Manhã, Pedro Borges e também Telmo Ramalho. Muito obrigada por estar connosco aqui no Diário da Manhã. Vamos para já vermos um pouco deste filme onde vocês dão vozes a dois perus. Têm de me seguir cegamente. Os atores portugueses que dão voz aos personagens animados de A Revolta dos Perus tiveram de se sujeitar a um treino intensivo. Eu quero ser um peru. Queres ter o quê? Um peru. Queres ter o quê? Um peru. Pode parecer só brincadeira, mas eles vestiram mesmo a pele e as penas destes perus. Você é uma perua, sabia? Até porque usaram pela primeira vez na dobragem de um filme a técnica do improviso, adaptando os diálogos ao público português e à dinâmica deste trio de atores de comédia, de improvisação. Olá, eu sou a Marta Borges e vou dar a voz à Jenny na Revolta dos Perus. Eu sou o Telmo Ramalho e vou dar a voz ao Jenny. Eu sou o Pedro Borges e dou a voz ao Reggie. E nós somos... Os Improváveis. Nós vamos viajar no tempo até onde tudo isto começou para tirarmos os perus definitivamente do menu. Bem-vindos à nossa casa. Oh, ela quer que eu ponha as minhocas na boca. O quê? O que é que vais fazer se eu não desligar o telemóvel? Com o meu corpo tonificado, pego em ti o teu telemóvel e a partir-nos daqui para fora. Tchau! É de graça, hein? Estou forte que me digas para desligar o telemóvel. Viz esta linha? Agora, deixa-me mandar uma mensagem. Tu não viste a linha? Deixa-me só mandar uma mensagem. Como se viste a linha? Ele está para mandar uma mensagem. É. A Revolta dos Perus. Com as vozes de Improváveis. Ora, são os nossos convidados. Os Pedro Borges e também Telmo Ramalho. Dois dos perus deste filme. A perusca tenta mudar a história deste Natal. Exatamente. Começamos exatamente apenas indo só pela história. O que é que nos conta este filme? O filme, portanto, é isso. Portanto, são perus. Começa com um bando de perus, daqueles que estão a ser alimentados para engordar, para depois já sabermos qual é que é o destino, não é? E depois há um peru no meio daquele bando que foi o único esperto, o único que teve consciência. Espera aí, ele tenta alertar os outros. Isto, eles estão-nos a engordar para depois sermos comida. Portanto, acordem. E eles não querem saber. Querem continuar a comer e acham que, no fim, quando vai lá um senhor buscá-los e levá-los para uma casota, vão para o paraíso dos perus. E então vai este... O Jake vai buscar o Regi e vão ao passado para tentar mudar a história para que o peru deixe de ser comida nas festividades, no Natal ou no Dia da Ação de Graças. E vão conseguir ou não? Isso, agora... Melhor é ver aí o filme. Tem que ver o filme. Tem que ver o filme. Muita ação, muita gargalhada, é um filme para toda a família. Sim, nós já estamos aqui a rir só de ver este pequenino a ser-se também, porque conta convosco a improvisar no filme, a fazer uma dobragem. E se é possível, a improvisar assim? Bem, é assim, nós somos um grupo de improviso. Portanto, eu, o Telme e a Marta somos os improváveis. Portanto, fazemos espetáculos de improviso constantemente. E a Zonne, que conhecia o nosso trabalho, percebeu que casava bem para já com as personagens, os três com as personagens. E depois ter um grupo, dar uma abordagem, enfim, fresca. Portanto, nós não damos o guião como um produto final e acabado. Noscemos muito. Deu para trabalhar bastante. E com a direção de atores, aquilo que nós fazíamos espontaneamente era o que mais validado. Portanto, o guião original ficou muito rasurado. Fomos ver o nosso texto. Estava cheio de alterações, no fim. Telmo, é também um improviso que vai sendo também construído. É logo o primeiro improviso, é logo o melhor. Sim, porque é o espontâneo, não é? Nos nossos espetáculos, nós trabalhamos com... baseado nas sugestões do público. O público sugere e nós então começamos o improviso. E realmente é o que aparece, é o espontâneo, é o mais válido. E o público apercebe-se disso. Portanto, nós temos dois tipos de espetáculos. Temos o short form, que são pequenos jogos em que o público intervém mais, é um espetáculo mais de comédia. Que é os improváveis. Os improváveis. E por vezes até temos voluntários do público a palco para vir a improvisar connosco. E depois temos também o long form, que é um espetáculo improvisado também. Teatro improvisado. A partir de uma sugestão do público fazemos uma peça de teatro de uma hora sem interrupções. E portanto, é esta dinâmica que nós trabalhamos. É esta técnica de improviso que nós trabalhamos. E que também foi uma mais-valia justamente para este filme interpretar em dois perus completamente improvável. Isso sim é improvável. Sim, e precisamente nós, quando nos disseram que íamos fazer aqueles perus e nós vimos o trailer original, nós propusemos, ok, vamos fazer de perus, então vamos fazer um bocado aquilo que fazemos nos espetáculos, que é vamos ser perus, vamos, muitas vezes nos espetáculos, por alguma razão temos que fazer de animais, temos que fazer de coisas muito fora da caixa. Mas como é que se faz de peru? Ou como é que se faz ou se faz uma voz de peru? Comigo foi, portanto, nós fomos fazer laboratório para um aviário, não é? E perceber como é que os perus se movimentavam, como é que os machos alfa lideravam no meio do bando. E para mim foi muito importante perceber isso, porque o meu peru é um peru grande. E a voz é mais esta, então, campeão. Eu tinha que ser assim algo mais forte. E vejo também essa linguagem gestual, também ajuda depois a encarnar a personagem, neste caso o peru. Sim, porque foi isso que eu me apercebi nos perus, era que os machos alfa ficavam todos emperuados, dilatavam as penas que cresciam, eles ficavam muito maiores. E então o meu peru era assim, o meu peru era baseado nesses perus alfa. E o senhor Pedro? O meu é assim mais fanzino, é assim meio tímido, mas pronto, é assim, pronto, cá vamos. O mais pequenito. Às vezes é só, é também adequar o tom de voz e também a forma como se dá vida às palavras. Sim, sim, sim. E o que eu estava a falar, esta coisa temos passado a tarde nos perus, mas não foi tipo jardim zoológico que nós aqui ia ver perus. Nós vestimos uns fatinhos brancos e fomos para o meio, no meio literalmente de mil perus, nós andámos lá. Todos? Os três, sim. A Marta também foi. Andá lá no meio a imitá-los, a interagir com eles. Foi assim um bocadinho uma experiência, ao princípio um bocadinho assustadora, mas eles são muito calminhos. Não tiveram qualquer receio dos perus. Ao princípio, mas foi assim... Para eles também era estranho porque é que estavam ali três pessoas no meio deles. Eles aproximavam-se, mas tranquilo, não houve problemas no meio. Mas é completamente inesperado como é que três pessoas vão para o meio de perus para dar voz a estas personagens, a estes bonecos de animação. Sim, sim. Como é que surgiu essa ideia? Foi já quase em desespero de causa. Como é que vão-nos interpretar perus? Foi um laboratório. Como fazem os atores? Acho que foi um bocado o nosso espírito. Sim, foi um bocado o espírito... De aceitar, de construir a partir de... E de improvisar. Tínhamos esta vontade de brincar. De brincar com o tema, de brincar com a ideia, antes de começarmos a ir fazer a dobragem. E então esta foi a ideia. Olha, vamos para o meio dos perus. Vamos ser perus. Vamos brincar com perus. Pedro Borges, Telmo, Ramalho, muito obrigada aos dois por estarem aqui no Diário da Média. e também por esta partilha da vossa experiência, enquanto dois perus, que talvez se possam safar neste Natal. Agora, pode só dizer uma coisa? Pode sim. Estamos a fazer cinco anos. Os Improváveis fazem cinco anos. A este fim de semana temos os nossos espetáculos de aniversário, esta sexta, sábado e domingo. Começa já hoje. Teatro Barraca, em Lisboa. A partir de que horas? Às 22. Osimprováveis.com, está lá tudo. Muito bem. Os perus mais em ação. Neste caso, só com os Improváveis. Obrigada aos dois por estarem aqui no Diário da Manhã. E também bons espetáculos. Obrigado. Para esta sexta e também para o fim de semana. Fazemos agora um curtíssimo intervalo, mas antes ainda a revolta dos perus para rever-se depois de uma pausa. Será a vida melhor do que esta? Olá, campeão. Faças o que fizeres, não faças nenhum glu-glu. Por força recrutado para uma missão top secret. Nós vamos viajar no tempo para tirarmos os perus definitivamente do menu. Tu estás a falar com quem? Com este tipo aqui, ele percebe a cena toda. Tenho de me seguir cegamente. Está comigo. Pois que digas-te. Até nunca, Rachi. A revolta dos perus.